Salve, salve galera, aqui Cadu dos Anjos. Eu quero muito que o Duelo de MCs Nacional 2014 aconteça aqui em BH. Então pra isso eu vou depositar cinquentinha ali logo mais. Eu quero que todo mundo colabore com o cartaz da família de rua pro Duelo Nacional desse ano. E é nóis, unidos venceremos!